Jorge da Capadócia, morte em 303 d.C. Seu nascimento foi entre os anos de 270 e 280. Em Capadócia ou Lida, e sua morte se deu em 23 de abril de 303 d.C. em Lida. São Jorge, também conhecido como Jorge da Capadócia e Jorge de Lida, foi, conforme a tradição, um soldado romano no exército do imperador de Eucleciano, venerado como mártir cristão. Na geografia, São Jorge é um dos santos mais venerados no catolicismo, na Igreja Ortodoxa, bem como na comunhão anglicana. É imortalizado na lenda em que mata o dragão. É também um dos 14 santos auxiliares. No cânon do Papa Gelásio, 496 d.C., São Jorge é mencionado entre aqueles que foram justamente reverenciados pelos homens e cujos atos são conhecidos somente por Deus. E aí E aí E aí